Olá, professor! Você quer ser um especialista para treinamento de idosos? Eu sou o professor do estrapeuta, professor Alves Elini. Eu sou o professor doutor Maldes Elini. Nós preparamos o curso Raiz, sem mimimi. Esse curso está na plataforma Treinadores de Elite, organizado pelo professor Rodrigo Zag. Professor, nesse curso tem o quê? Avaliação, se não... Avaliação, entendimento da avaliação, prescrição de treinamento. E olha, ele é totalmente prático, são mais de 100 horas. Você vai aprender, como ele disse, avaliar, prescrever, treinamento. Olha, é imperdível. É um curso baseado em 22 anos de experiência e 56 anos de experiência cuidando de pessoas. E olha, nós criamos esse curso com a participação da dona Lia. Se inscreva, vem com a gente nessa pegada. O link está na minha bio. Está lá, plataforma Treinadores de Elite. Curso Treinando Idoso. Vem com a gente! Tchau, tchau! 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 Tchau.